MGTV, segunda edição, oferecimento Zema. Terça-feira, 29 de outubro, a segunda edição de hoje vai mostrar. Duas pessoas morrem ao bater o carro durante perseguição da polícia em Uberaba. Cerca de 200 quilos de maconha são apreendidos na cidade. O Tuitava se prepara para o mutirão de limpeza contra a dengue. E no futebol, as últimas informações do Nacional para a terceira partida do hexagonal. 7 e 28 graus. Seja muito bem-vindo ao MGTV, que já começou. Boa noite, dois homens...